Zaqueu Batista Adal. O Zaqueu tinha um caminhãozinho e com o caminhãozinho dele ele fazia muitos fretes. E ele recebeu uma ligação na véspera, dizendo ó, você pode, na quarta-feira à noite, você pode amanhã na quinta pela manhã fazer um frete pra mim? Eu preciso levar uma mudança pra Maringá. Ele topou, numa situação de crise dessas, tá todo mundo topando tudo. E ele foi então, na quinta-feira bem cedinho pra Maringá. Até a hora do almoço, a esposa conseguiu falar com ele, londrinense ele. E ele falou, amor, ó, a gente vai almoçar, vai terminar de descarregar a mudança e daqui a pouquinho eu tô chegando de volta em Londrina. Terminou a tarde de quinta-feira, noite de quinta-feira, madrugada de quinta pra sexta, nada, nenhuma notícia. Passou a sexta o dia inteirinho, nada de notícias do Zaqueu. Na sexta-feira à noite, a esposa dele participou com a gente ao vivo no nosso Cidade Alerta Londrina e fez o apelo. Disse, olha, eu não tenho nenhuma informação do meu marido, eu tô desesperada, eu tô preocupada com o pior. Uma outra informação. A família se desesperou ainda mais quando a última mensagem, o último ponto do rastreador do caminhão, que dava a localização, apontava que o veículo estava no interior do Mato Grosso do Sul. Nossa, Juliano, mas como assim ele não saiu pra ir fazer essa mudança em Maringá? Foi. Só que ele caiu no golpe do falso frete, que tem vitimado muitos motoristas, muitos caminhoneiros. A notícia que a gente não gostaria de dar chegou no final de semana. O corpo desse londrinense foi encontrado em meio a uma mata, lá mesmo, no interior do Mato Grosso do Sul. E os detalhes, você confere agora, meio-dia e 17. Zaqueu Batista Dalbo tinha 31 anos. Ele morava na Vila Yara, zona leste de Londrina. Ele saiu de casa na última quinta-feira com destino à Angélica, cidade que fica a 400 quilômetros de Londrina, no Mato Grosso do Sul. Zaqueu foi até lá com a caminhonete dele, porque estaria sendo contratado pra fazer um frete de Angélica para Londrina. Mas o que ele não sabia é que estava sendo vítima do golpe do falso frete. Enquanto o Zaqueu estava no Mato Grosso do Sul, os familiares aqui em Londrina acompanhavam a movimentação, já que a caminhonete dele tinha rastreador. Eles descobriram que ele estava a 180 quilômetros da cidade onde ele iria. Os parentes não conseguiram contato por celular, acharam tudo muito estranho e avisaram a polícia. O desespero foi geral. Na noite de sexta-feira, a repórter Ana Contato conversou ao vivo com a cunhada de Zaqueu no Cidade Alerta. Ela fazia um apelo na tentativa de encontrar o parente. Eles não sabem o que aconteceu. O pai dele ficou tão desesperado que pegou o carro e foi até o Mato Grosso do Sul para tentar encontrá-lo. Então a gente está aqui agora com a Gislaine, que é a esposa dele, que está muito nervosa, e a Viviane, que é a cunhada. Viviane, o que vocês têm de informação? Pelo rastreador, que a última vez a localização dele foi no Mato Grosso do Sul. A gente não consegue mais contato com ele, nem pelo celular e muito menos pelo rastreador. E a gente está desesperado porque a gente não tem contato, a gente liga fora de aro desligado e a gente não sabe mais o que fazer. E ele é um rapaz trabalhador, né? Isso nunca tinha acontecido antes dele desaparecer dessa maneira. Não, isso nunca aconteceu. Ele sempre trabalhou com frete local. O mais tarde que ele chegou foi uma hora da manhã, mas ele entrou em contato, entrou em contato com a esposa e falou que estava chegando. E nunca aconteceu isso. E é a primeira vez. E a gente está com muito medo, a gente não sabe o que aconteceu. Em Angélica, o destino de Zaqueu, a polícia foi até o endereço em que ele deveria começar o frete. Testemunhas disseram aos policiais que viram Zaqueu no local horas antes e que ele saiu com um carregamento de móveis. Um morador teria acompanhado ele na cabine. A polícia foi até o local onde o rastreador indicava o ponto em que a caminhonete estava. Quatro pessoas suspeitas foram presas e junto delas estava uma arma de fogo. O corpo de Zaqueu foi encontrado na noite de sábado, próximo a um canavial. Ele teria sido morto a pauladas e o corpo jogado no local. Meu Deus do céu, gente. Esse tipo de situação é mais comum do que a gente imagina, tá? E o duro é que se bota no lugar do caminhoneiro. É mais ou menos aquilo que a gente fala sempre aqui de motorista de aplicativo, de taxista. Você não pode, ah, eu vou fazer mudança, eu vou fazer frete agora só para quem eu conheço. Se você fizer isso, você vai falir. A verdade é essa. Já pensou se o taxista, se ele aceita fazer corrida só para a gente que ele conhece? Se o motorista de aplicativo só aceita corrida de pessoas próximas dele? Então não tem jeito. E aí você olha para a cara do sujeito, você fala assim, quando é que eu vou imaginar que ele é bandido? A pessoa liga para ele e fala assim, eu precisava levar minha mudança para Maringá. Eu falo, ok, que bom. Poxa, uma corrida pertinho aqui, vou lá, levo esses móveis, pego um dinheirinho, já garanto a Páscoa da família. Foi isso que o Zaqueu pensou. Ele nunca imaginou que ele seria vítima de um golpe, tá? Meus sentimentos dessa família. Na sexta-feira, quando a gente mostrou essa história no Cidade Alerta, eu tinha a esperança de que ela tivesse um final feliz. Apesar de saber que, em muitos casos, esse tipo de golpe acaba terminando com o maior de todos os prejuízos. Porque não seria o maior prejuízo se levassem o caminhão? Não seria o maior prejuízo. O maior prejuízo é a perda de uma vida. O maior prejuízo é a morte desse jovem. Põe a imagem de Zaqueu aqui, ó. Que deixa uma família triste, chorando e que morreu ao buscar o sustento da casa. E que morreu ao buscar o sustento dos seus, tá? A verdade é essa. Ele não estava passeando, ele não estava desrespeitando o isolamento. Ele estava trabalhando. Ele saiu aqui para trabalhar e acabou encontrando a morte. Meio-dia e 21.